Finalmente escorre minha lágrima Agonia morre, viva a página Um piscar de olhar vai resplandecer Vou te eternizar quando eu te esquecer Pra não te acordar, sofri calado Só a solidão, vi ao meu lado Hoje que chorei, quer saber de mim Mas não tem porquê, porque já é o fim Só te ofereço agora Um samba de adeus Triste, sem refrão Pois não há razão Pra repetir o que sofri Já me basta essa seta No meu coração poeta Não espero que entenda Mas exijo que me atenda Só te ofereço agora Agora Um samba de adeus Triste, sem refrão Pois não há razão Pra repetir o que sofri Já me basta essa seta No meu coração poeta Não espero que entenda Mas exijo que me atenda Vai Vai Tchau, tchau